O Instituto Federal do Amapá, o IFAP, convoca os candidatos selecionados na lista de espera do sistema de seleção unificada para cursos superiores de licenciatura em informática e química e tecnólogo em redes de computadores e construção de edifícios para ingresso no segundo semestre deste ano no campus Macapá. Já fizemos a primeira chamada, houve vagas para alunos remanescentes e a gente está lançando, já está no site do IFAP, a lista de segunda chamada para os candidatos que colocaram seu nome na lista de reserva. A quantidade de candidatos convocados é igual ao quíntuplo número de vagas remanescentes da primeira e segunda chamada do SISU. Os candidatos que constam na convocação deverão comparecer à chamada pública e devem preencher as 125 vagas distribuídas nos quatro cursos. Eles devem comparecer no dia 23 no IFAP, de acordo com o horário previsto. A gente tem um horário para cada curso. Para licenciatura em informática, o candidato deverá estar nove horas aqui no IFAP, licenciatura em química 10h30, tecnólogo em construção de edifícios às 15h e o tecnólogo de rede de computadores às 16h30. Durante a chamada pública, será feita a chamada nominal dos candidatos pela ordem decrescente da nota obtida no Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.